Chamo por ti Em todo lado eu só vejo a tua imagem Sei que errei, fui o culpado, eu confesso E perdão, te peço Por isso volta, ando perdido, dói demais a tua ausência Fiquei sozinho, descuidei minha aparência Estou sofrendo por não deixar de te amar Por isso volta, ando perdido, dói demais a tua ausência Fiquei sozinho, descuidei minha aparência Estou sofrendo por não deixar de te amar Há quanto tempo, sem conseguir tento sair do teu caminho Longe de ti, sem teu amor e tão sozinho Meus sentimentos não consigo controlar Só penso em ti Eu passo as noites andando de bar em bar E vou bebendo até me embriagar E volto a chamar Por isso volta, ando perdido, dói demais a tua ausência Fiquei sozinho, descuidei minha aparência Estou sofrendo por não deixar de te amar Por isso volta, ando perdido, dói demais a tua ausência Fiquei sozinho, descuidei minha aparência Estou sofrendo por não deixar de te amar Fiquei sozinho, descuidei minha aparência Por isso volta, ando perdido, dói demais a tua ausência Fiquei sozinho, descuidei minha aparência Estou sofrendo por não deixar de te amar Por isso volta, ando perdido, dói demais a tua ausência Fiquei sozinho, descuidei minha aparência Estou sofrendo por não deixar de te amar Fiquei sozinho, descuidei minha aparência Quando te vi chegando com a brisa Passeando à beira-mar Olhando ternamente As dunas dessa praia E as ondas não vai e vem sem parar E mistriosamente Ficamos frente a frente Vi teus olhos a brilhar Saindo Da bruma Sob um luar de prata A tua boca Fui beijar Foi no mês de setembro Que em teus braços Me perdi à beira-mar E agora tu partiste E agora tu partiste, minha querida Sem sequer me avisar Perdido Avalorado Fagueando pela noite nesse mar Sonhando Sonhando contigo E mesmo estando só Eu volto ao mesmo lugar E agora tu partiste, minha querida Perdido Avalorado 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 Sem saber Sem saber tu partiste E agora E agora tu partiste, minha querida Sem sequer me avisar Perdido Perdido Avalorado 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 Fagueando pela noite nesse mar Sonhando Contigo E mesmo estando só Eu volto ao mesmo lugar Perdido Avalorado Avalorado Fagueando pela noite nesse mar Sonhando Sonhando Contigo Contigo E mesmo estando só Eu volto ao mesmo lugar Um dia disse meu pai, para eu deixar de fumar Que o fumo e a droga, só servem para matar Eu ouvi o seu conselho, e hoje me sinto bem Tu que me estás a ouvir, faz como eu fiz também Deixa o fumo, deixa a droga, deixa o ar com o meu amigo E conduz com prudência, não vivas com tanto perigo Deixa o fumo, deixa a droga, deixa o ar com o meu amigo Deixa o fumo, deixa a droga, deixa o ar com o meu amigo E conduz com prudência, não vivas com tanto perigo Deixa o fumo, deixa a droga, deixa o ar com o meu amigo Não vivas assim não, não vivas assim mais Dás desgosto à família, fazes chorar os teus pais A vida assim não dá, para enquanto é tempo Deixa a droga, deixa o ar com o meu amigo Não vivas com sofrimento Deixa o fumo, deixa a droga, deixa o ar com o meu amigo E conduz com prudência, não vivas com tanto perigo Deixa o fumo, deixa a droga, deixa o ar com o meu amigo Deixa o fumo, deixa a droga, deixa o ar com o meu amigo E conduz com prudência, não vivas com tanto perigo Deixa o fumo, deixa a droga, deixa o ar com o meu amigo Deixa o fumo, deixa a droga, deixa o ar com o meu amigo E conduz com prudência, não vivas com tanto perigo Deixa o fumo, deixa a droga, deixa o ar com o meu amigo Deixa o fumo, deixa a droga, deixa o ar com o meu amigo E conduz com prudência, não vivas com tanto perigo Deixa o fumo, deixa a droga, deixa o ar com o meu amigo Adeus amor Como o vejo vou partindo Já cansei de te amar Adeus amor Vou viver minha vida Para outro lugar Adeus amor Eu nem quero lembrar O que contigo passei Adeus amor E no meu coração Um novo amor levarei Nos encontros que marcavas Chegava sempre atrasada Eu sabia que mentias E com outro tu andavas Pela rua abraçada Agora não quero mais Mentiras e por favor Podes ir ter com o outro Já não te quero mais Arranjei um novo amor Adeus amor Como o vejo vou partindo Já cansei de te amar Adeus amor Vou viver minha vida Para outro lugar Adeus amor Eu nem quero lembrar O que contigo passei Adeus amor E no meu coração Novo amor Estou feliz por conseguir Tirar-te do coração E não me venhas pedir Não precisas de fingir Eu não te quero mais não Tu estavas convencida Que eu estava em tua mão Mas agora vou deixar-te Não quero mais amar-te Por isto o meu coração Adeus amor Como o vejo vou partindo Já cansei de te amar Adeus amor Vou viver minha vida Para outro lugar Adeus amor Eu nem quero lembrar O que contigo passei Adeus amor E no meu coração Novo amor levarei Adeus amor Adeus amor Como o vejo vou partindo Já cansei de te amar Adeus amor Vou viver minha vida Para outro lugar Adeus amor Eu nem quero lembrar O que contigo passei Adeus amor E no meu coração Novo amor levarei Adeus amor Adeus amor E no meu coração Adeus amor E no meu coração Adeus amor Eu vi a rosinha Eu vi a rosinha Cheinha de frio Cheinha de frio Cheinha de frio Peguei sua mão Cheinha de frio O meu coração Pensei, como de repente me apaixonei Estou louco por ti, nunca estive assim Menina Rosinha, tu tens dó de mim Não penses um dia em me deixar O meu coração não vai aguentar Não me deixes, aqui só nesta casa Rosinha, dá-me o teu carinho Não me deixes, para aqui só nesta casa Oh Rosinha, não me deixes sozinho Estou louco por ti, nunca estive assim Menina Rosinha, tu tens dó de mim Não penses um dia em me deixar O meu coração não vai aguentar Não penses um dia em me deixar Não me deixes, aqui só nesta casa Oh Rosinha, dá-me o teu carinho Não me deixes, aqui só nesta casa Oh Rosinha, não me deixes sozinho Não me deixes, não me deixes Não me deixes, aqui só nesta casa Oh Rosinha, não me deixes sozinho Não me deixes, aqui só nesta casa Não me deixes, aqui só nesta casa Despediu-se, era noitinha Despediu-se da sua terra Dos seus filhos, da mulher Olhou triste para a serra Com lágrimas na bagagem E anseios de esperança Foi para longe outro país Era essa a sua herança Mandou beijos e desejos Mandou cartas e recados Falou em sonhos encantados Mandou lágrimas e carinhos E em segredo chorou baixinho Pelos seus filhinhos Por ali ficou sozinho Começou a trabalhar Em silêncio Foi sofrendo Na esperança de voltar Trabalhava todo o dia Mesmo até pela noitinha E lá foi a me olhando Para fazer uma casinha Mandou beijos e desejos Mandou beijos e desejos Mandou cartas e recados Falou em sonhos encantados Mandou lágrimas e carinhos E em segredo chorou baixinho Pelos seus filhinhos Mandou beijos e desejos Mandou beijos e desejos Mandou beijos e desejos Mandou cartas e recados Falou em sonhos encantados Mandou lágrimas e carinhos E em segredo chorou baixinho Pelos seus filhinhos Na verdade O que eu sinto Sei que só Tu podes entender Está marcado O meu destino E sem ti Eu já não sei viver Meu amor Vem ficar comigo Do teu beijo Eu quero ter o gosto Quero sentir O mel dos teus lábios Quando beijas O meu rosto É tão doce É tão doce esse teu beijo Perco-me no teu abraço Fico louco de desejo Já nem sei mais o que faço A noite guardo os segredos Das nossas fantasias de amor Fico sonhando Fico sonhando acordado Guardo em mim o teu sabor Tomou conta do meu ser É tão forte Todo esse desejo Procuro Mas não te encontro E de dia Eu nunca te vejo Chega a noite É a loucura Só tu vens Matar os meus desejos No meu sonho Tu regressas E cobres O meu corpo O meu corpo de beijos É tão doce esse teu beijo Perco-me no teu abraço Fico louco de desejo Já nem sei mais o que faço A noite guardo Guardo os segredos Das nossas fantasias de amor Fico sonhando acordado Guardo em mim o teu sabor É tão doce esse teu beijo Perco-me no teu abraço Fico louco de desejo Fico louco de desejo Já nem sei mais o que faço A noite guardo os segredos Das nossas fantasias de amor Fico sonhando acordado Guardo em mim o teu sabor Fico louco de desejo 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 Abre-me a porta, ó Mariazinha Vou contar tudo o que me aconteceu Naquela noite em que eu parti zangado E que avalei sem te dizer adeus O enjo da guarda me abandonou Discuti contigo e segui meu caminho Estou arrependido de ir embora assim Abre-me a porta, ó Mariazinha O enjo da guarda me abandonou Discuti contigo e segui meu caminho Estou arrependido de ir embora assim Abre-me a porta, ó Mariazinha Passei a noite de bar em bar Entrei no meu carro, fiquei a chorar Adormeci e quando acordei Ai, tanto pranto por ti derramei O enjo da guarda me abandonou Discuti contigo e segui meu caminho Estou arrependido de ir embora assim Abre-me a porta, ó Mariazinha O enjo da guarda me abandonou Discuti contigo e segui meu caminho Estou arrependido de ir embora assim Abre-me a porta, ó Mariazinha O enjo da guarda me abandonou Discuti contigo e segui meu caminho Estou arrependido de ir embora assim Abre-me a porta, ó Mariazinha O enjo da guarda me abandonou Discuti contigo e segui meu caminho Estou arrependido de ir embora assim Abre-me a porta, ó Mariazinha O enjo da guarda me abandonou O enjo da guarda me abandonou Abre-me a porta, ó Mariazinha Ai como o tempo passou tão depressa Ai como tudo mudou Dias e noites eu te procurei Amor nunca te encontrei Ai como o tempo passou tão depressa Ai como tudo mudou Dias e noites eu te procurei Amor nunca te encontrei Amor Tanto chorei, tanto sofri E fiz-te sofrer a ti Procurando o amor que nunca vi Semei no vento E colhi o mau tempo O tempo Que te fiz passar a ti Procurei O amor que não existe Isso me deixa triste Ao saber que te fiz sofrer Agora Quando relembro o passado Quanto daria Quanto daria Para estar a teu lado Ai como o tempo passou tão depressa Ai como tudo mudou Dias e noites eu te procurei Amor nunca te encontrei Ai como o tempo passou tão depressa Ai como tudo mudou Dias e noites eu te procurei Amor nunca te encontrei Amor nunca te encontrei Foi contigo Que passei os melhores momentos Ainda tenho sentimentos Ainda tenho sentimentos Meu amor não te esquece Eu sei Que não há amor perfeito Mas por ti Mas por ti Eu sinto no meu peito Ai como o tempo passou tão depressa Ai como tudo mudou Dias e noites eu te procurei Amor nunca te encontrei Amor nunca te encontrei Ai como o tempo passou tão depressa Ai como tudo mudou Dias e noites eu te procurei Amor nunca te encontrei Passei por ti Passei por ti Teu olhar me enfeitiçou Esse teu corpo me deixou Pensando em ti o dia inteiro Foi uma seta que picou o meu coração Em mim ficou a paixão Desse amor tão verdadeiro Sonho de amor Que para sempre nos ligou E dentro de nós ficou Amor que foi tão sincero Temos perdidos Cometemos a loucura Que em nós ainda perdura És tudo aquilo que eu quero Vem ter comigo Ocupar o teu espaço Quero beijar-te de novo Prender-te no meu abraço Fica comigo Nunca deixes de me amar Só tu és meu grande amor Só tu me faz sonhar Sonho de amor Que para sempre nos ligou E dentro de nós ficou Amor que foi tão sincero De amor perdidos Cometemos a loucura Que em nós ainda perdura És tudo aquilo que eu quero Sonho de amor Sonho de amor Que para sempre nos ligou E dentro de nós ficou Amor que foi tão sincero De amor perdidos Cometemos a loucura Cometemos a loucura Cometemos a loucura Que em nós ainda perdura És tudo aquilo que eu quero Sonho de amor Que para sempre nos ligou E dentro de nós ficou Amor que foi tão sincero De amor perdidos Cometemos a loucura Que em nós ainda perdura És tudo aquilo que eu quero Vem que eu espero por ti Meu amor No lugar habitual Mas hoje vai ser diferente Eu juro De tudo o que é normal Quero ficar só contigo Para sempre Satisfazer-te por fim Esta noite eu vou amar-te E dar-te O melhor que existe em mim Vou sair fora de mim Não quero viver neste sobressalto Vou mostrar-te O meu outro lado O meu coração Falará mais alto Este amor É tão bonito É nosso ir De mais ninguém Se eu te amo E tu me amas Vem ter comigo Meu amor Vem Quero sentir esse amor O amor verdadeiro Fora de mim Fora de mim Fora de mim Vou sair Vou sair fora de mim Fora de mim Se tu me amas Se tu virs a rapariga Toda chica Toda chica e enfeitada Tu de maneira soleta Anda lá Anda lá Anda lá amigo Ela procura amor Ela procura amor Se tu virs a rapariga Se tu virs a rapariga Quando vem Quando vem de trabalhar Então pede-lhe namoro Outro vai aproveitar Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta Aperta, aperta Que ela quer festa Se ela quer festa Ai amigo Aperta Aperta, aperta Aperta, aperta Aperta, aperta Ai amigo Aperta, aperta Que ela quer festa Se ela quer festa Ai amigo Aperta Aperta, aperta Ai aperta, aperta Se tu virs a rapariga Se tu virs a rapariga Toda chica e enfeitada Tu de maneira soleta Anda lá Amigo Aperta Se tu virs a rapariga Que anda de mini saia Amigo Aperta, aperta Porque ela quer festa Se tu virs a rapariga Olha de olhar Aperta, aperta Amigo Aperta, aperta Aperta, aperta Pois ela procura amor Se tu virs a rapariga Na discoteca A dançar Amigo Aperta, aperta Aperta, aperta Ai porque ela quer Amar Se tu virs a rapariga Se tu virs a rapariga Quando vem de trabalhar Então pede-lhe namoro Outro vai aproveitar Aperta, aperta Ai amigo, aperta Aperta, aperta Que ela quer festa Se ela quer festa Ai amigo, aperta Aperta, aperta Aperta, aperta Aperta, aperta Ai amigo, aperta Aperta, aperta Que ela quer festa Se ela quer festa Ai amigo, aperta Aperta, aperta Ai aperta, aperta Aperta, aperta, ai amigo aperta Aperta, aperta, que ela quer festa